Hoje eu vou trabalhar com o problema de Kepler. Nos vídeos anteriores, a gente estudou o movimento de duas partículas de massa conhecida em torno de um centro de massa. Nós reduzimos essas partículas a uma partícula de massa equivalente, onde essa massa a gente chamou de mi, o produto das massas, o partido dividido pela soma dessas massas. Então, essa equação 1 foi a equação da Lagrangiana que a gente obteve para esse problema, onde essa velocidade que é a velocidade dada em coordenadas polares planas. Então, quando Chico Brahe era um excelente astrônomo observacional, ele coletou sistematicamente, detalhadamente, uma determinada quantidade de dados observacionais. Mas ele não sabia interpretar aquilo ali matematicamente, então ele contratou um matemático, que era Johannes Kepler, para extrair ali, para entender qual era uma lógica por trás daqueles dados. Estão estudando os dados observacionais coletados por Chico Brahe, Kepler chegou aos resultados que são conhecidos como as três leis de Kepler. Mas não tinha um modelo físico que explicava a física por trás daquelas três leis de Kepler. Isso aí coube a Newton com a lei da gravitação universal dar um modelo físico que explicasse a matemática por trás dos dados de Chico Brahe. Bom, então aqui a gente tem a lagrangiana do nosso problema, que a gente extraiu aí em vídeos passados. Vamos restringir o problema a sistemas não dissipativos, então a energia mecânica vai ser a energia cinética mais a energia potencial. O problema de Kepler, ele estuda então o movimento, só abrindo um parênteses, ele estuda o movimento de partículas, planetas, submetido a uma força central, e essa força central é governada pela lei do inverso do quadrado da distância. É uma força atrativa. Então, essa energia cinética, esse aqui é um termo de energia cinética, ela vai ser 1 sobre 2 µr ponto ao quadrado mais 1 sobre 2 µr ponto ao quadrado teta ponto. Então, eu peguei essa parada aqui da energia cinética e já fiz uma multiplicação, apliquei a distributiva. Aí cheguei nesse resultado. A energia potencial é em função de r, em função da distância. Então, mais 1 de r. Beleza, a quantidade de movimento angular, que a gente também viu aí em vídeos passados, vai ser µr ao quadrado teta ponto, onde esse teta ponto é uma velocidade angular. Teta ponto vai ser L sobre µr ao quadrado. A gente pode escrever, então, esse teta em termos de quantidade de movimento angular. Equação 3 evolui para a equação 6 dessa forma. Aqui não tem teta ponto, mantive. Esse rapaz aqui, aqui ficou µr ao quadrado. E aqui vai vir esse termo, só que ao quadrado. Então, vai ficar L caligráfico ao quadrado, µr à quarta. E aqui mais o potencial. Beleza. Vamos isolar esse rapaz aqui, o r. R ponto, né? Vamos isolar esse r ponto aí. Bom, o que a gente teve aqui? A gente só simplificou, né? Esse carinha aqui sobrou embaixo, né? Sobrou 1. E esse rapaz também sobrou um r quadrado aqui. Beleza. Só passei esse segundo, só inverti aqui a posição. Se isso aqui é igual a isso, não quer dizer que isso aqui é igual a r. Beleza. Eu quero isolar o r ponto. Então, vamos passar essa rapaziada toda para o segundo membro. Então, está ali, ó. O r menos esse rapaz. Esse rapaz aqui é uma função de r. Então, eu omiti aqui, tá? Esse indivíduo passando para cá, vem negativo. Agora, vamos multiplicar todo mundo aqui no segundo membro por 2, né? Vamos multiplicar cruzado. Todo mundo por 2 e vamos dividir todo mundo por mi. E a gente vai evoluir a equação 9 para a equação 10 dessa forma, né? Então, aqui ficou 2 vezes essa diferença. Dividido por mi, está aqui. 2 vezes 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui, o mi vem para cá e ficou 1 quadrado aqui, né? Então, esse é o nosso r ponto. Quadrado. Então, o r ponto, ele vai ser mais ou menos essa raiz. Vou trabalhar com a parte positiva da solução, né? Beleza. Então, esse cara aqui nada mais é do que um dr dt. E a gente pode escrever o dθ dessa maneira. dθ vai ser igual a dθ dt dt dr dr. Note que a gente consegue voltar para cá tranquilamente, né? Esse dθ dt nada mais é do que um θ ponto. E esse dt dr nada mais é do que um r ponto, tá? Tá certo. Bom, vamos escrever uma equação para esse rapaz aqui agora, né? θ em função de r. E não do r em função de t, né? Que é esse rapaz aqui, né? O r em função de t a gente tem essa parada aí, mais ou menos essa parada aí. Bom, θ em função de r vai ser integral, né? Aqui vai vir um dr, aqui está o dr. O θ ponto, ele está aqui em cima. No lugar do θ ponto, ele vai colocar l sobre mi r ao quadrado. Cadê o rapaz ali? Aí, ó. l mi r ao quadrado. E o r ponto é essa parada aqui, né? Então, está aí o nosso amigo r ponto. Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos multiplicar a equação por mi, tá? Para deixar esse termo numerador mais simples aqui embaixo também. Então, multiplica o numerador por mi e o denominador também por mi. Lembrando que esse mi é massa reduzida. Aqui vai ficar mi que multiplica essa parada. E aqui o mi que multiplica essa raiz. Beleza? Então, ali em cima, no numerador, vai ficar l. Esse mi foi dividido com esse, né? Vai ficar l sobre r ao quadrado. E esse mi aqui vai passar aqui para dentro. Vai ficar mi quadrado, que multiplica esse termo. E mi quadrado, que multiplica esse cara. Mi quadrado por mi quadrado. Aqui vai sobrar só l ao quadrado por r ao quadrado. L ao quadrado por r ao quadrado. Quer mais? Então, aqui vai ficar 2.000, né? Tinha um mi ali embaixo. Aqui, ó. Esse mi veio aqui para cá. Veio quadrado. Cancelou com esse caboclo aqui. Só sobrou 2.000 aqui em cima. Tá certo? Então, a gente tem essa integral aí para a gente trabalhar com ela. Tá? Mas a gente pode fazer mais alguma coisa aqui. E se quiser, não há necessidade, você pode evidenciar esse 2.000 aqui. Aqui já está evidenciado, né? Mas a gente pode evidenciar aqui em todo esse radicando. Então, vai ficar 2.000. Dividiu esse pessoal, que essa diferença por 2.000 deu essa parada. Dividiu essa parada aqui por 2.000. Vai ficar um 2.000 aqui embaixo. Na hora que você pegar esse 2.000 e multiplicar por isso, você volta para cá. Então, vamos resolver essa integral aí. Só que antes, né? A gente tem o U ali para a gente... Tem o potencial, né? Não é qualquer potencial. A força, ela é governada por essa lei. Então, F de R vai ser igual a menos, porque é uma força atrativa, né? K sobre R ao quadrado. A força e U, que é o potencial, elas estão ligadas pelo negativo do gradiente. Então, F é o negativo do gradiente do potencial. Como esse caso é um caso unidimensional, a gente pode trabalhar, reduzir isso aí à derivada total. F é igual a menos DU de R. Então, quem que é esse U aí? U vai ser o negativo. Você pegou o objeto lá no infinito, trouxe até uma distância a R, até um centro de massa, por exemplo. Então, por isso está de menos infinito a R. Menos, né? Da equação, a integral, a força, né? Que vai ser menos K sobre R ao quadrado, DR. Menos com menos vai dar mais. Integrou essa parada aqui, vai ficar menos K sobre R e já aplicou o teorema central do Cal. Já fez a avaliação dos limites, né? Já avaliou os limites. Tá bom. Então, esse aqui é o potencial que a gente tem. Ele é negativo. Menos com menos mais. A gente substitui esse resultado da equação 21 aqui. Então, ficará U de R vai ser a integral dessa parada sobre a raiz de 2.000 é aqui que houve a inclusão do potencial, né? Menos L ao quadrado sobre 2.000 R ao quadrado. Aqui é L ao quadrado, né? Caligráfico. Tá bom. Agora, a gente, eu multipliquei todo mundo aqui por 2.000, né? Apliquei a distributiva. 2.000 é, que é a energia mecânica. 2.000 vezes esse rapaz aqui. Esse cara aqui é um potencial efetivo, né? Propriamente dito, quer dizer, esse cara. E 2.000 vezes essa parada aí. L ao quadrado sobre R ao quadrado. L ao quadrado sobre R ao quadrado. Beleza. Agora sim, vamos integrar essa parada aí. Então, vamos usar aqui uma substituição de variáveis, né? U é igual a L sobre R, porque não é que você for derivar isso aqui, você vai obter essa parada aqui em cima. Então, você vai resolver seu problema aí, parte do seu problema. Então, ó. DU, então, vai ser menos LRDR. Você acabou de derivar esse cara aí com respeito a R, tá? Tá certo? O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos substituir, então, o que a gente tem. Esse sinal negativo vai vir pra cá, né? Quem que é essa parada aqui? Essa parada aí vai ser esse LR ao quadrado. DR vai ser o DU, né? O negativo de DU. Passa esse cara pra cá. Aqui tá positivo, não tá? Então, esse cara positivo é o negativo de DU. Então, por isso que veio um sinalzinho negativo aqui. 2.000 é, aqui não tem R, né? Aqui tem um R aqui embaixo. Então, vai ficar 2.000K sobre R. Quem que é o R aqui? Passa esse R pra cá, dividido por U. R é igual a L sobre U. Então, o inverso dele é U sobre L. Tá? Então, ficou aqui, ó. 2.000K, U sobre L. Menos o quadrado. Note que nesse radicando aí, a gente tem aqui um rapaz que se a gente completar ele, a gente chega num quadrado. Num quadrado perfeito. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Olha só. Qual que é o termo que a gente vai adicionar? Se eu adicionar e subtrair um termo aqui no radicando, isso aqui não vai alterar em nada essa expressão aqui embaixo. Então, duas vezes o primeiro, qual que é o termo faltante aqui que a gente vai adicionar? Olha só. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai de conta que esse aqui é o primeiro, por exemplo. Então, duas vezes ele pelo segundo. O segundo é esse carinha aqui, ó. Mi K sobre L, tá? Então, a gente vai adicionar esse rapaz aí, ó. Na forma quadrática, tá? Mi K L ao quadrado, tá? Porque dessa forma a gente vai ter aqui um quadrado perfeito aqui, ó. A gente vai conseguir fatorar esse rapaz em uma expressão mais simples, né? Então, por isso que a gente trouxe ele aqui ao quadrado. A gente faltava saber aqui, a gente precisava saber qual que é o termo faltante. O termo faltante é Mi K sobre L, porque o U já está aqui. Então, está faltando Mi K sobre L para a gente complementar esse quadrado perfeito, né? Colocamos ele ao quadrado porque essa expressão nada mais é do que esse binômio, né? Por exemplo, A mais B ao quadrado, só que expandido. E esse termo faltante vai aparecer que é o quadrado, tá? Então, por isso que ele está quadrado aí. Então, o que mais e menos? São simétricos, né? A gente volta para cá, não terão em nada isso aqui. Perceba que esse rapaz não é um sistema dissipativo, então a energia mecânica é constante. Esse K é uma constante, tá? Por exemplo, esse K pode ser produto das massas vezes a constante de gravitação universal, né? E o L também é constante. Então, esse termo é constante, tá? Agora, vamos trabalhar com esse pessoal aqui, ó. Então, aqui deixa o pessoal quieto, né? Aqui vai ficar a raiz desse rapaz, né? Um sinalzinho negativo, que aí a gente vai voltar para cá, né? E a raiz desse termo aqui, que a gente adicionou. Olha só, testa agora. O quadrado desse rapaz, dá isso aqui, com o sinal negativo de fora, tá ali. Duas vezes esse cidadão por esse, né? Vai dar negativo. Com o sinal de fora, positivo. Quadrado desse indivíduo aqui, vai dar esse rapaz aqui, não. Só que aqui não é negativo, fica positivo. Com o sinal de fora, ficou negativo aí, tá? Beleza, então. Então, veja aqui, a gente tem aqui um termo, essa soma aí. E aqui, esse rapaz aqui, que é um termo quadrático. Veja bem, a gente pode usar aqui uma substituição trigonométrica para ajudar a gente agora. Para isso, a gente chama esse rapaz aqui, é uma constante. A gente chama ele de delta ao quadrado. Quadrado porque a gente vai distribuir esse termo, esse aqui, nos lados de um triângulo retângulo. Então, aqui ficou 2, mi, e, esse pessoal, né? A gente chamou esse cara aí de, eu chamei esse cara de teta quadrado. E esse carinha aqui, vamos chamar de beta. Tá ali, ó. Só conferir o CL mesmo, tá certo? Tá ali. Então, ó, quem que é o dbeta? Esse cara não, varia, né? A massa reduzida, o K não, nem a quantidade de movimento angular. Então, esse rapaz, esse rapaz, ia varia, né? É, dbeta vai ser igual a du, né? Então, por isso, a gente pode substituir lá na integral aqui, grande aqui, ó. Essa, a gente, esse rapaz aqui, quem que é? Um delta ao quadrado. Esse carinha aqui, beta ao quadrado. Quem que é o du? O du, dbeta. Então, ele ficará, é, agora, né, a função de beta, né, o teta, vai ser menos a integral de db, é raiz de delta ao quadrado menos beta ao quadrado. Deixa eu só dar uma conferida aqui, se é esse mesmo. Tá ali, ó, sinalzinho negativo, beleza. Agora, vamos distribuir esse pessoal nos lados de um triângulo, retângulo. Então, esse cara aqui, ó, como esse denominador, como essa raiz não pode dar, esse radicando não pode dar negativo, porque você tem uma raiz de índice par aqui, né, uma raiz quadrada. Então, esse cara é maior que isso aqui, o delta é maior que isso aqui. Então, ele é hipotenusa, né? Bom, então, o nosso amigo beta aqui vai ser um cateto e a raiz vai ser o outro cateto. Então, ó, quem que vai ser esse cateto desconhecido? É esse cara ao quadrado menos esse cara ao quadrado dentro da raiz, né? Com isso, a gente tira as relações trigonométricas aí, que a gente vai usar, as fundamentais, sendo o cosseno de gama, tá? Então, o cosseno, o cosseno, o cosseno vai ser esse rapaz por isso aqui. E o seno vai ser a raiz pela hipotenusa, né? Tá certo. Quem que tá mais fácil aí da gente derivar? É a equação 33, né? É o cosseno. Derivar quem? Derivar o beta, né? Então, olha só, trabalhar com beta em função de delta, né? Então, o dbeta, derivando a equação 33, vai ficar menos delta, menos porque a gente derivou esse cosseno de seno de gama, né? Dgama, tá? Ali tem uma raiz. A gente já tem o valor desse rapaz aqui, né? Expressão para esse cara. Agora tem a raiz. A raiz, quem nos deu foi o seno, né? Então, a raiz vai ser delta vezes seno de gama. Então, quem que é o dbeta que tava aqui em cima? O dbeta é esse pessoal aqui todo. Então, ficou menos delta seno de gama, dgama. E aqui embaixo vem a raiz, né? Quem que é a raiz? Vai ser o produto de delta por seno de gama. Tá aí. Tá certo. Aqui a gente pode cancelar, né? Esse negativo com negativo deu positivo. Então, sobrou apenas aqui a integral de dgama, que vai ser gama, né? Agora, esse rapaz aqui é uma função de gama. Quem que é o gama aqui, o ângulo mais fácil para a gente obter? Esse rapaz aqui é dado pelo cosseno, né? Então, vai ser o gama. Ele é o arco-cosseno de beta sobre delta, né? Com isso, a gente obtém, então, um valor para o ângulo teta, né? Então, o teta vai ser o arco-cosseno de beta sobre delta. Então, vamos voltar agora para as variáveis originais, né? Se o delta é igual ao arco-cosseno de beta sobre delta, então significa que o cosseno do ângulo teta é justamente o valor desse cidadão aqui, dessa razão beta com respeito a delta, né? Vamos voltar para as variáveis originais. Quem que é o beta? O beta é esse pessoal aqui, ó. Vamos lá ver o beta lá. Olha o beta. O beta é dado pela equação 30. E o delta, o delta sozinho, né? A gente tem um delta quadrado. O delta sozinho é a raiz disso aqui, tá? É a raiz do segundo menos da equação 29. Então, vamos pegar a equação 29, a equação 30, vamos substituir na equação 39 e a gente vai chegar nessa equação 40 aí. Só vamos conferir esse parado aqui. O denominador, raiz de 2.000e mais miKL². Então, vamos lá, vamos lá. Tá aí, ó. Beleza. Sossegado. Tá certo. Então, tá aí. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos, tá faltando o U. O U, ele é L sobre R, não é isso? Então, L sobre R. Então, faltou aí o nosso amigo U aí. Com isso, a gente voltou para as variáveis originais, né? Tá aí, nosso companheiro. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos trabalhar aqui com um álgebra, né? Vamos evidenciar o miKL para deixar essa expressão mais simples, né? Então, aqui vai ficar miKL. A gente tem um miKL aqui e um miKL aqui embaixo. Vamos evidenciar aqui nos dois, né? Tanto aqui no numerador como no denominador. Então, aqui ficará miKL. Dividiu esse cara por miK sobre L, aqui vai dar 1. Negativo. Dividiu esse cara aqui por esse cidadão, vai dar essa parada aqui, né? Veja que se você multiplicar isso aqui por isso, esse termo aqui vai dar 1, você vai ficar só com R aqui embaixo. Multiplicou esse cara por isso aqui, então vai ficar ali, tá vendo? L ao quadrado que multiplica 1 sobre L. Volta para cá, né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo, só que aqui a gente vai evidenciar no radicando esse cara ao quadrado, né? Então, aqui dividido por ele vai dar 1. E esse cidadão dividido por esse fator ao quadrado vai dar essa parada aí, ó. Aqui não tem um L, né? Então, vai ficar um L aqui em cima. Na hora que a gente multiplicar isso, por isso aqui não vai ter L, né? Vai ficar 1. E aqui embaixo vai vir, né? Aqui já tem um mi. Você está aí, dividiu por essa parada aqui quadrada, vai sobreviver um mi aqui embaixo, né? É miK, que multiplica essa parada aí, ó. Aqui vai vir um mi quadrado, né? E K quadrado. K quadrado vir por K quadrado, não deu nada. Mi quadrado dividido por um mi sozinho vai sobreviver um mi ali em cima, tá? Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora com esse indivíduo que está com o quadrado aqui? Você tira a raiz dele e manda para frente ali da raiz, né? O coeficiente da raiz, então, ó. Agora você cancela esse cara com esse cara aqui. Aí você chega em cosseno é igual a L ao quadrado sobre miKR menos 1 sobre a raiz de 1 mais 2 é L ao quadrado sobre miK quadrado, né? Agora a gente usa algumas definições aqui. Duas definições. O alfa, ele vai ser definido como L ao quadrado miK, né? Então, esse coeficiente aqui de 1 sobre R, né? E o Y é esse denominador, tá? Então, substituindo as equações, as definições 45 e 46 da 44, a equação 44 evolui para esse formato aí, ó. Esse rapaz aqui vai ficar alfa sobre R, aqui é menos 1 e aqui fica um epsilon. Multiplicando cruzado, né? A gente vai ficar com epsilon, cosseno e esse carinha aqui vezes 1 que está embaixo do cosseno, R. Beleza. Então, a gente chegou nessa expressão aqui, né? Alfa sobre R passa esse cara para cá, um mais epsilon, cosseno de teta. Isso aqui é uma equação de uma seção cônica com foco na origem, né? Esse rapaz, esse epsilon aí, é a excentricidade, né? Quanto mais próximo de zero ali, ele te dá informação a respeito da órbita descrita pela partícula, pelo planeta, né? Então, a circunferência, por exemplo, ela tem uma excentricidade zero. Quanto mais a órbita, né? Que um planeta escreve, uma partícula escreve em torno de um centro de massa, em torno de outro corpo, ela se aproxima de zero, essa excentricidade aproxima de zero, mas essa órbita vai se aproximar de uma circunferência. Bom, é isso aí e Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí